O sorteio aconteceu na noite desse sábado no Coreto Municipal, em frente à Prefeitura. Os milhares de cupons das 67 lojas que aderiram à campanha de 2017 foram colocados juntos. Coube ao Prefeito Municipal de Nanuque a pegar o bilhete vencedor. Diasa Araújo, moradora do bairro Vila Nova, foi a grande ganhadora da moto zero quilômetro. Foram distribuídos durante a campanha mais de 100 prêmios instantâneos. Segundo o vice-presidente da CDL de Nanuque, o objetivo foi de estar promovendo o comércio e aumentando as vendas de Natal. Todos os anos fazendo esse evento, que é fazendo a premiação de Natal da CDL. E estamos aqui nessa noite finalizando essa campanha, onde nós fizemos a entrega de 118 prêmios e hoje com o prêmio de uma moto Honda para uma ganhadora, que se chama Diasa, nome da moça. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade e parabenizar o Prefeito pela ornamentação da comunidade. Ficou muito bonita aqui em frente à Prefeitura, na Praça da Gorilange, na Praça da Bíblia, também lá em frente à ponte, na Vila Santos Dumont, que criou um clima natalino importante nesse momento que faz com que as pessoas venham e comparem ao nosso município. Na ocasião, o prefeito parabenizou a CDL pela campanha tão importante para o comércio da cidade. Tanto nós estamos aqui nessa noite, nós tivemos a satisfação de escolher, né, dentro de um critério aqui público, onde todos assistiram, e tiramos a ganhadora da nossa moto em razão da campanha que a CDL fez durante todo o Natal. E quero parabenizar a Diasa Araújo por ter sido a ganhadora da nossa moto e todos os outros que participaram, que ao longo do Natal foram contemplados, através das rafadinhas, né, uma campanha que a CDL fez. Isso é importante, que estimula o consumo local, para que realmente as pessoas possam comprar, deixar o dinheiro na cidade, porque aqui que a gente vive é onde as coisas devem girar, acontecer. Partindo disso também, a Prefeitura, a partir deste ano, estará estimulando a campanha, sua nota vale-prêmio. É um projeto de autoria do vereador Solon Ferreira da Rocha Filho, que foi aprovado, nós sancionamos, e nós vamos implementar este ano, em parceria com o comércio local, uma campanha, sua nota vale-prêmio, uma forma também de melhorar a arrecadação do município, e vindo para o município, beneficia toda a comunidade, e nós contaremos com o apoio de toda a comunidade nessa campanha. A noite foi brindada com música ao vivo, com o cantor Medina Blue. A noite foi brindada com música ao vivo,